Movimenta na mola da rã Chão firme preto, esconde os amassos Nesse couro branco, na estrada de terra A botona vai pulando Eu tô gostando dela galopando Eu tô gostando Então vai Ela disse que quer provar o meu mel Feito, chitela, tubarão de chapéu Tira minha fivela que eu te levo ao céu Tira minha fivela, vai Ela pirou na dó de rã Morde aquele corpinho até de manhã Provou topião e a blogueirinha virou fã Movimentando a mola da rã Movimentando Ela pirou na dó de rã Peguei aquele corpinho até de manhã Provei do peão e a boiadeira virou fã Movimento na mola da rã Movimentando a mola da rã Movimentando a mola da rã Chão firme preto, esconde os amassos Desse couro branco, na estrada de terra A boltona vai pulando Eu tô gostando Dela galopando Eu tô gostando Então vai Ela disse que quer provar o meu mel Muita chinela e a pião de chapéu Tira minha fivela que eu te levo ao céu Tira minha fivela e vai Ela pirou na dó de rã Peguei aquele corpinho até de manhã Provou topião e a boiadeira virou fã Movimentando a mola da rã Movimentando a mola da rã Ela pirou na dó de rã Mordei aquele corpinho até de manhã Provou topião e a boiadeira virou fã Movimentando a mola da rã Movimentando a mola da rã Rã, 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 rã Movimentando a mola da 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 rã Obrigado.